Olha, eu tô aqui de pertinho dando uma olhada nesta camisa aqui da Grand Village, nota 10, uma camisa de excelente qualidade, aliás, essa aqui é lançamento, eles têm várias opções aqui de todos pra você escolher, tudo com facilidade de pagamento. Vocês estão aceitando dois chequinhos? Dois chequinhos, cartão, sem problema, vem negociar com a gente. Vem, o pessoal aqui é super bom pra negociar. Estas camisas, olha, em linho puro, manga longa, quanto tá custando? R$33,00. R$33,00. E esta manga curta em linho? R$31,00, 10 cores. Olha, tem 10 cores pra você escolher, realmente o acabamento deles é nota 10, é loja de fábrica, são eles mesmos que fabricam com muito carinho pra você. Vamos passar agora pra essas camisas em tricoline, olha, um tricoline também nota 10, tem manga curta, manga curta saindo por quanto? Qualquer camisa de manga curta, R$15,00. R$15,00, tanto xadrez como lisa, qualquer uma delas. Bom, gente, pro dia dos namorados, por R$15,00, uma camisa de qualidade, você tem mais é que vir pra cá e levar, não digo pra todos os namorados, porque cada um tem um. Cada um tem um, tem que diferenciar a coisa. Agora as de manga longa, quanto tá custando? Manga longa, R$17,00. R$17,00, camisa manga longa em tricoline, você tem que vir de pertinho pra conferir a qualidade dessas camisas. Fala, Flávio. Você queria falar alguma coisa? Eu quero que vocês dêem uma chegadinha e confiram realmente a qualidade da Gran Vilagem, não só preço, qualidade e preço. E vem negociar com a gente. É, porque não adianta nada você pagar barato e não ter qualidade, aqui você paga barato e tem qualidade sim. A Gran Vilagem fica a semana inteirinha esperando por você, de segunda a sexta até às 7 horas da noite, no sábado até às 5 da tarde. Rua Tutóia, 1045 no Paraíso, e o telefone? 884-4916. Gran Vilagem, aproveite, essa não dá pra perder. Vem com a gente. Rua Tutóia, 1045 no Paraíso, e o telefone, 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 e o telef